Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo, eu sei que algumas pessoas vão meio que me criticar, assim. Tem algumas aí meia dúzia de pessoas que dão uma criticada legal nos vídeos, porque realmente são vídeos muito simples, são dicas simples. E eu gosto de fazer vídeos assim, de coisas que eu faço aqui na minha casa, ou então só de dicas de coisas que eu acho bacana passar adiante, tá? E aí esse vídeo é um vídeo muito, mas assim, mas é muito simples, só que, gente, envolve uma parte do corpo da gente que ninguém quer que fique balançando, que é o famoso músculo do tchauzinho, esse cara aqui. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? E, ó, pensa bem, quando eu comecei a fazer academia, eu já via que essa parte aqui, ela estava um pouco flácida, e isso é normal, acontece. Só que mesmo malhando e tal, me suplementando, sempre era assim, flácido aqui, sabe? Não que tá tão esticado, ó, dá pra ver que não tá. Conversei com a médica, fui atrás de informações pra que eu consiga dar uma melhorada nessa parte de baixo, e aí ela me deu uma recomendação bem legal. E aí eu juntei com os conhecimentos que eu tenho na área de massoterapia, pra quem não sabe, eu tenho curso de massoterapeuta, já trabalhei muito tempo como massoterapeuta, juntei tudo, uma coisa na outra, fui, mandei fazer um óleo pra eu passar nessa parte, e aí eu vou mostrar pra vocês, então, o que que eu faço, tá? Então, assim, ó, não é nada de alarmante, nada que vai mudar a vida de ninguém. Essa massagem, ela pode ser feita, assim, três vezes na semana. Geralmente, com o braço, né, bem limpo, o que que eu vou fazer? Aqui na axila, todos nós temos as linfas, né, na axila, na parte do pescoço, virilha e tal. E aí, então, eu preciso abrir essas linfas, pra que elas consigam resgatar esse líquido que tá retido nessa parte, porque a gente sempre retém líquido, é normal. Então, eu apalpo, assim, aqui no início da axila, pra abrir essa linfa, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento de drenagem no braço, eu posso fazer de cinco a sete vezes esse movimento. Não tenho nada de creminho aqui, pode fazer com creme, mas eu prefiro passar depois no meu óleo, tá? Então, é pele na pele mesmo. E aí, eu vou fazer assim, ó, como se eu fosse bombear essa parte aqui, até na linfa. Aí, eu venho de novo, eu vou drenar esse líquido, trazendo ele até a minha linfa. E aí, de cinco a sete repetições. Agora, eu preciso estimular essa parte aqui, a produção de colagem. Então, eu vou fechar minha mão, de preferência sem anel, mas agora eu vou fazer com anel, só pra mostrar pra vocês. E aí, com essa parte aqui dos dedos, ó, eu venho fazendo movimentos circulares, tá? Parece meio grosseiro, mas eu tô estimulando a produção de colágeno. E aí, como eu vou, no final, usar um óleo que tem vitamina A e vitamina E, vai fazer com que a minha pele fique firme nessa parte, e aí o colágeno tá sendo produzido, tá? Mais ou menos isso. Aqui também não tem muita regra, pode ser feita de cinco a sete vezes, ou até mais, abraçando toda essa região aqui. E aí, para aqui. Assim, ó, vai ficar um pouco avermelhado, um pouco ardido, é normal. Essa massagem não foi eu que inventei, tá? Ela tem a massagem, e essas manobras que a gente fala, né, tem, elas existem, e elas são feitas mesmo na massoterapia. Ela me deu a ideia de mandar fazer um óleo de girassol com vitamina A e vitamina E. Porque o óleo de girassol, ele é um poderoso antioxidante. Eu acho que eu nunca falei dele aqui no canal, mas um dia eu vou fazer esse vídeo. Então, eu vou passar aqui para vocês verem, tá? Olha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só que, assim, ó, como eu falei, é um vídeo, sei lá, que chega a ser bobo, não sei, eu tenho um receio, assim, que as pessoas acham isso. Mas é que essa parte aqui do braço, esse músculo do tchauzinho, é uma coisa que incomoda tanta gente, quando fica meio murchinho, né? Ai, é tão ruim. E aí, eu pensei, eu vou fazer um vídeo sim, vou postar lá, porque eu sei que tem pessoas que vão aproveitar essa dica. E uma coisa bem legal também, quem toma cápsula de colágeno, ou colágeno em pó, também ajuda muito, tá? Se conciliar com essa massagem. Então, o vídeo era esse, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês, e até o próximo vídeo.